O culto à miséria por parte das classes artísticas e intelectuais, uma divisão histórica entre pobres e ricos e classes dominantes pouco identificadas com seus países. Tudo isso faz do Brasil e do continente latino-americano uma região singular em que nem a direita nem a esquerda funcionaram. Isso porque em ambos os casos as elites se igualaram no que tem de pior nos dois regimes. Concessão de privilégios e benefícios a amigos e partidários e também enriquecimento ilícito de seus líderes. Para falar sobre o assunto, a ativista política e sensação hoje no mundo sociopolítico da região, Glória Álvares. Glória, bem-vinda. Já experimentamos no continente democracias mais ligadas à direita. Na verdade, antes disso, boa parte de ditaduras. Depois passamos disso um pouco de socialdemocracia. Evoluímos ou regredimos para uma esquerda populista em boa parte dos casos. Bom, dentro da lógica política somos um continente que deu errado com a direita ou que deu mais errado com a esquerda? Hemos errado, mas não tanto pela direita ou pela esquerda, mas porque se usaram os pretextos ideológicos para depois levar a cabo projetos que até traicionam o que a mesma direita ou a mesma esquerda em conceito e em teoría recetam. Por exemplo, no momento em que entra o comunismo ao continente, o faz com o caso de Cuba. Mas Fidel Castro, no momento em que ia implementar este projeto, ele foi o primeiro em dizer, nós vamos querer comunismo. E inclusive citava os padres fundadores dos Estados Unidos e falava de libertades e falava de democracia. E depois, no projeto político, implementou um comunismo que temos que entender que o comunismo nunca funcionou na práctica. Porque, digamos, em papel, o comunismo te diz que vai chegar a um ponto onde todos vão ser iguales, o governo passa a ser obsoleto, mas não existe mais uma oligarquia ou uma classe política. Se analizamos o caso da União Soviética, a China de Mao Zedong, o que aconteceu em Cuba, o que aconteceu em Vietnam, em Venezuela, em Coreia do Norte, nunca se chega a dar esse estado de igualdade, porque sempre Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro, a dinastia Kim, Hugo Chávez, agora Nicolás Maduro, se vuelvem uma nova oligarquia. Então, a diferença é que, ao menos, Cuba, em 1959, cerrou o comercio, expropriou tudo o que pudo, mas hoje o que vemos com estas novas esquerdas latinoamericanas, é que se comportam igual de oligarquicas e igual de mercantilistas que as direitas que antes criticaram. Por exemplo, se você vai a Venezuela, o país está na miseria absoluta, mas existe uma economia artificial, ainda há bons restaurantes, há bons hoteles, há gente fazendo negócios, porque os empresários, enquanto se alíen ao governo, podem existir. Então, esse sonho de essa esquerda, onde todos vamos vivermos em igualdade, não está cumprindo o socialismo do siglo XXI, e estão criando oligarquias mais direita que as direitas que criticaram, e vemos uma Cristina Kirchner bañada em dinheiro, Dilma Rousseff envuelta em casos de corrupção, vemos uma oligarquia de os boliburgueses, que lhe chamam a que a revolução bolivariana agora há criado. Como são os boliburgueses? Os boliburgueses, por a revolução bolivariana se tornaram os novos burgueses, porque o que estamos vendo é que o discurso marxista de esta luta de clases de pueblo e antipueblo não funcionou para chegar ao poder, mas agora que estão no poder, estão portando igual de mercantilistas e igual de oligopólicos que seus predecesores. Agora analicemos a direita. A direita tradicionalmente, por exemplo, se analiza o caso de Inglaterra, os Whigs e os Tories ou Republicans versus Democrats, a direita é tradicionalmente conservadora, em seus aspectos morais, segue as tradições de uma religião, se estamos falando do occidente, é a religião cristiana, mas crea no livre mercado, no mercado aberto, no mercado sem aranceles, no mercado sem privilegios, sem monopolios ou oligopolios, mas a lei do que compite, a lei de quem satisface ao consumidor. E nos anos 90, quando nós salimos das dictaduras, os recién electos governos de direita nos prometieron livre mercado, nos prometieron capitalismo, os presidentes de ese momento começam a abrir as fronteras de América Latina, que estavam cerradas, porque a CEPAL nos havia recetado a substituição de importaciones, mas no momento em que começam a privatizar, o fazem através de concessões, e dão privilégios aos amigos do partido, aos companheiros de universidade, aos colegas. Então, a direita latinoamericana, em lugar de trazer livre mercado, o que trajo foi mais monopolios, mais oligopolios, e a população em geral, resintiu ao neoliberalismo, e disseram, o capitalismo não funciona, o livre mercado é um engaño, necessitamos socialismo, e por isso vemos o que está acontecendo no continente, mas se analizamos, aqui realmente não há direitas e não há direitas, se usam esses discursos, mas somente para chegar ao poder, e uma vez chegam ao poder, resulta que são mais parecidos, Cristina Kirchner e Carlos Menem, como são Salinas de Gortari e Manuel López Obrador em México, ou como pudesse fazer Dilma Rousseff, com quem tenha governado anteriormente, ou seja, vemos que a hora de governar, volvemos a ter uma economia de privilégios, uma economia onde é difícil participar, e a população, o reciente, porque é difícil ser empreendedor, abrir uma empresa na América Latina, requere burocracia, requere sobornos, então, se torna mais fácil, ser um político, e fazer dinheiro com os recursos do Estado. Ou seja, não tivemos nem o que a direita promete na essência, tampouco tivemos o que a esquerda promete na essência, ou seja, nós não podemos dizer que o continente se deu mal com a esquerda, se deu mal com a direita, porque não teve exatamente os benefícios de ambos os lados, é isso? Exatamente. Obviamente, quando temos as esquerdas governando, a economia está mais ahorcada, porque começam os controles de preços, a substituição de importações, como está acontecendo na Argentina, começa a haver trabas comerciales, começa a ahorcarse mais a economia, o estamos vendo com o socialismo do siglo XXI, mas a direita ahorca a economia em outras formas, e é que começa a otorgar privilegios monopólicos e oligopólicos só a os do clube. Então, as grandes populações igual se quedam fora. E então, a esquerda latinoamericana gera subsídios e gera um estado assistencialista, onde a gente se acostumbrou a fazer isto, mas a direita gera um modelo econômico de exclusão que faz com que as grandes populações se verem à economia informal, sem pagar imposto, para tratar de sobrevivir. Ambas coisas te deixam a maioria das populações desamparadas, digamos assim. Não resta dúvida que é culpa de quem liderou a direita ou de quem liderou a esquerda, que fez errado, aplicou mal o modelo, e, na verdade, todos ficaram extremamente ricos. Os líderes da direita na América Latina ficaram todos muito ricos, como assim hoje os líderes da esquerda populista estão extremamente ricos? Enquanto continua a desigualdade social, um continente ainda com muita gente por ter acesso a bens básicos, como educação e saúde de qualidade. A espécie humana que habitou a América Latina talvez seja o melhor exemplo. Eu não gosto de dizer que o ser humano está dando errado, porque o ser humano dá certo, o mesmo que erra é um outro ser humano que corrige. Mas, em algum momento, aqui, essa má aplicação se deu por qual razão? Por que nós nunca tivemos uma esquerda na origem marxista, como se previa nos livros, ou nunca tivemos também uma direita que permitisse a livre competição, o fácil acesso a bens para que se pudesse produzir, ou seja, empreender livremente? O que que barrou isso daí? Foi apenas o interesse, talvez a herança europeia ruim, a aplicação pelos que estavam aqui? Onde começou o problema da América Latina, na sua opinião? O problema da América Latina é a desinformação. Nunca se lhe diz a as pessoas o que realmente aconteceu. Se esconde a história, ou se tergiversa, ou se vuelve a reescribir. Então, a população em geral culpa coisas que nunca ha habido de seus males. Em caso de por que não se dá um marxismo, eu sostengo que realmente o marxismo é antinatural e não pode acabar com a natureza humana, que é o espírito individual de querer sair adelante e querer diferenciar-se de os demais. Então, o marxismo, de la teoría a la práctica, a fracasado, não só na América Latina, mas em todas as partes onde se há exposto. Mas a direita não implementou o livre mercado por a mesma razão que a esquerda não implementou o marxismo. Porque uma vez que chegam essas cúpulas ao poder, se dan conta que estão governando masas de ignorantes que não conhecem a história e que, como não conhecem a história, não são capazes de corrigir errores. Porque, se você pergunta a as pessoas que portam uma camiseta do Che Guevara, se sabem o que foi um gulag na União Soviética, ou se tem ideia do genocídio de Mao Zedong, do gran salto adelante, da revolução cultural, de que todos os chinos tinham que levar um livro roxo que os adoctrinava, a maioria da gente não sabe. A maioria das pessoas repiten o que alguém lhes disse que tinha que repetir. Por exemplo, quando se fala de neoliberalismo e a culpa do neoliberalismo, o neoliberalismo resulta que é um termo socialista do alemão Alexander Rousseau, que, em 1930, tratando de que as ideias liberais do siglo XIX se mexeram com o welfare state, fez o termo neoliberalismo, ou seja, um novo liberalismo que fosse mais social. Está tão tergiversada a história que a gente usa-se para falar de capitalismo salvaje, que nunca nunca se deu. Então, o grande erro para mim na América Latina de por que seguimos tropezando com os mesmos errores é porque a desinformação está completamente massificada. Em alguns casos, porque a mesma gente não se quer informar, mas em outros, porque deliberadamente os governantes ou as cúpulas escondem informação. vamos tirar aquela parcela das pessoas que realmente não tiveram acesso a nada e é difícil culpá-las pela ignorância que ostentam história, o desconhecimento que ostentam história. Pegando o caso brasileiro, nós tivemos as experiências tanto mais à direita ou mais à esquerda e nós tivemos uma população votando de A a Z, ou seja, os ricos, os médios e os pobres votaram naquele candidato à maioria. Nunca se teve um candidato só de uma parte da população no Brasil eleito. e mesmo assim deu errado e de gente que talvez era bem informada ou que deveria estar bem informada. Não há também uma parte de culpa das pessoas de não quererem se informar, de não quererem ir adiante ou de se acostumarem com aquela realidade ou não terem ambição no sentido inglês da palavra que é uma coisa de querer melhorar de vida, estar melhor. Não há um pouco desse comodismo latino-americano? Por supuesto, a apatia e a comodidade porque a América Latina não só está mal por as populações que estão rezagadas, que não têm educação, que não têm saúde, também está mal por a quantidade de jovens que foram a as melhores universidades, a os melhores colegios, que seus papás sim pagaram por educação e que lhes importa um bledo a realidade de seu país e que o único que querem é ir de fiesta e passá-se-la bem e estar na tecnologia e que tudo isso está muito bem. mas você tem que ser também um contribuinte do contexto no que vive. E há muitos jovens neste continente que simplesmente estão cegados ou, incluso, peor, muitos se tornam de estes socialistas chanel, porque se ponen a t-shirt do che mientras andam com o iPhone e, em cima, lhe echan a culpa aos papás por ser millonários e eles se dan estes como baños de pobreza de ajudar ao pobre e tudo, quando o melhor que podemos fazer para ajudar ao pobre é criar fontes de emprego. Então, sim, há na América também uma população que é 100% culpable de manter-se desinformada e que, incluso, sua excusa, porque eu que estou em redes, o vejo muito, muita gente me diz é que os pobres, olvídate de os pobres, tu tienes Facebook, tu tienes Twitter, assim como tu estás usando estas herramientas para quejarte de os pobres, por que não as usas para informarte? Então, muere o debate, porque já os mandas a acciónar. Agora, o outro gran problema é que, na América Latina, nos dividimos mentalmente por situação económica, e isso é erróneo. A ver, aqui decimos os pobres e os ricos, e então os pobres pensam de uma maneira, querem certas coisas, soñam com certas coisas e são todos o mesmo, um bloque. E os ricos, os ricos pensam de certa maneira, querem certas coisas. A verdade, a verdade é que, dentro da gente que está em situação de pobreza e dentro da gente que está em situação de riqueza, há miles de variedades, porque a pobreza e a riqueza não são condições mentais, são condições em que qualquer ser humano pode entrar e sair. Há gente que nace pobre e muere rica, há gente que nace rica e muere pobre. Então, o fato de que nós, como latinoamericanos, nos dividamos mentalmente, já por aí vamos mal. Aí não vamos arreglar nada, porque dentro da gente pobre, há gente muito empreendedora, há gente que toma suas coisas e se vai a Estados Unidos a buscar uma vida melhor, que não está esperando papá-gobierno, e dentro da gente rica, há gente que se beneficia a esses governos corruptos para fazer seus negócios, e há gente que ajuda a outros a sair adelante. Então, e em meio de esses dois, existe o que eu chamo os lores de a pobreza, que são uma classe social em América Latina, que eu, ao menos, sostenho, dentro do que eu visto, que lhes interessa que a pobreza continue, porque é seu máximo negócio. E aí te inclui políticos, funcionários, diputados, jovens, mochileros, que se vienen de Suecia, de Noruega, em estas ONGs tipo Oxfam, amantes de Rigoberta Menchú, de Che Guevara, e todo este rollo, e que creen que vienen a América Latina a viver a as melhores avenidas, a par de as embajadas, a cobrar uns super sueldos, a dizer, vengo a ajudar ao pobre. Então, temos uma classe política, social e cultural, gente que faz cinema, gente que faz teatro, aqui vem, por exemplo, Joaquim Sabina, e a darse de abraços com Rafael Correa. Então, um diz, temos uma cultura, uma política e uma sociedade de pessoas que parece que a pobreza é seu negócio, e no momento em que a pobreza se acaba, se quedam sem negócio. então, com o discurso de que ajudam ao pobre, realmente mantêm o status quo, e esse grande bloco, mais que os ricos inconscientes e os pobres necessitados, acho que é o que mais dá a América Latina porque é um discurso hipócrita. No caso brasileiro, acho que o mundo do cinema gosta de um estilo chamado Favela Movie, que é exatamente retratar a pobreza sem provocar mudança, é simplesmente tê-la como cenário ideal para contar alguma história de alguém que de forma muito pitoresca se acha superior àquilo e acha que está fazendo bem. É mais ou menos isso, né? Exato. De usar a pobreza. É mais, é proibido. Eu te digo, eu estudei em uma universidade super socialista em Bélgica, a Universidade de Leuven. De essa universidade saiu a teologia da liberação, que era o pensamento que lhe dava o ok aos sacerdotes na América Latina para unir-se a as guerrilhas marxistas. Ou seja, imagínate o calibre. E fui a estudiar antropologia e o primeiro que te dão é que o trabalho de um antropólogo não é mudar nada, é só chegar, observar. Então eu perguntava e então qual é o efecto? E então te dão, que a pobreza tem que deixar como está. Você só vai e documenta o que passa. E eu dizia, então qual é a diferença entre um antropólogo e uma câmera? Que te pode tomar a película sem necessidade. Então, de aí, eu acho que vem, igual que tu dizes do filme, dos filmes, dos filmes, das favelas, de mantemos a pobreza porque que bonito, e depois a pobreza se le começam a adjudicar virtudes. O pobre é noble, o pobre é humilde, o pobre é honesto, honrado. Mientras o rico não, o rico sempre é mal. Então, essa coisa de que mentalmente condenamos a gente por sua situação econômica, já desde aí vamos mal, a luta de classes que se reestabeleceu hoje no continente americano e aqui no Brasil, o ex-presidente Lula fez uma força para isso ressurgir e conseguir um amparo em boa parte da sociedade, ela é pior ou melhor do que a luta de classes original? Hoje, essa manipulada, essa luta de classes para manter uma esquerda populista no poder, de que nós somos os seus salvadores da pátria. Eu acho que a atual é pior, porque agora temos a ferramenta da tecnologia que torne a todo o mundo um periodista e um justiciero em potência em suas próprias redes. Antes, a luta de classes era do governo, televisão, prensa e radio bombardeando-te a ti. Hoje, todos contribuem a esse enfrentamento e a esse odio de classes porque todo o mundo tem uma voz. Em redes sociais, em Facebook e Twitter, todos somos iguales, todos temos um perfil, todos temos uma conta, todos podemos disparar. Então, o ataque de a luta de classes já não é o governo mandando mensagens e a gente recebendo, mas agora é o governo mandando mensagens, redes sociais intervinendo e todo o mundo tirando-se contra todos. Talvez o que passa é que antes América Latina tinha guerrillas, ou seja, a luta era armada, hoje é uma luta mais mental, mas, então, como te digo, o risco é que detrás de uma computadora qualquer pode esconder seu verdadeiro ser. Por exemplo, eu conheço gente em Guatemala que a mim me critica e se dizem de esquerda e colocam a foto do Che e quando resulta vêm a ver que trabalham em um banco ou na bolsa de valores de Guatemala. Então, digo, que bonito, em Facebook tem a Che Guevara, mas trabalho em um banco. Há uma contradição. Exato. No mínimo, uma contradição. E se lhes dizes, te dizem, não, é que sou vítima do sistema. Que outra me queda se não trabalhar em um banco? Ou seja, sempre são pessoas que são esclavos das decisões de outros, não? Há uma ausência, uma falta de senso de pertencimento, seja de brasileiros em relação ao Brasil, seja de latino-americanos de qualquer outro país em relação aos países de origem. Há uma falta de sensação de pertencimento de fazer aquele país o país de todos em algum momento e construir uma saída conjunta? Porque em algum momento todo mundo se separa. O mais pobre se separa e diz, não quero me misturar com aqueles, os ricos se separam com os mais pobres. Um país desunido não chega a lugar nenhum. Ou chega aonde chegou a parte maior da América Latina. Falta sensação de pertencimento, de faço parte disso daqui, nasci aqui. Ah, posso ser descendente de europeus, mas hoje eu nasci aqui, eu sou daqui. Posso ser descendente de negros e escravos, bom, mas eu nasci aqui, sou descendente de asiáticos, mas eu nasci aqui. Falta essa sensação de pertencimento, na sua opinião? Eu acho que, obviamente, um tem que sentirse parte de algo, mas eu acho que mais que as condições sob as que um nasce, um é parte do que um vai decidindo na vida. que, como eu, eu posso sentir mais representada por Danilo Gentili, sendo brasileiro, por as ideias que sostiene, por seus pronunciamentos contra Dilma Rousseff, que como eu posso sentir representada por Rigoberta Menchú, que não compartilha do que o passaporte e a nacionalidade, ou seja, o que passa do que o passaporte, mas construir país sempre desperta dúvidas, porque, então todo o mundo diz, ok, e como construímos países? Estás falando de progresso, ah, no, estás falando de capitalismo, no, e, 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 exaltamos a pobreza como algo virtuoso, então construir um país se torna impossível, porque, tergiversamos os termos, e, eu acho que, não temos esse sentido de pertenência, também, porque, na América Latina, se maneja muito o prejuicio, o racismo, o machismo, a xenofobia, eu te digo, Guatemala, de todos os países da América Latina, te diría que é um dos mentalmente mais retrasados, porque, obviamente, nós temos uma população 40% indígena, somos um país ultra católico e conservador, então, eu não sei, um vai a México DF ou vai a Buenos Aires, e já ves uma abertura de mente com outras comunidades, não? em meu país, não. E me dou conta como a gente muitas vezes se sente mal de ser morena, de ser bajita, de ter olhos oscuros, e, então, essas mesmas pessoas se sienten avergonzadas de o que são, porque eles han venido vendendo prejuicios de que o que tem que fazer é que tem que ser alto, tem que ser rubo, tem que ser branco, então, se tu não te sientes bem dentro do teu próprio espírito, nenhum governo vai poder lograr essa unidade. Primeiro, eu acho que o que temos é que inyectar na pessoa o autoestima, o empoderamento individual, porque criamos personalidade, uma identidade. uma identidade própria e que também a pessoa se sienta livre de dizer com que coisas está de acordo com seu país ou não, porque, por exemplo, te digo também em Guatemala, as populações indígenas são altamente manipuladas, porque, então, eles dizem, por ser indígena, tu tens que pensar de esta maneira, e vamos a ir a pelear por esta causa, e muitas vezes tu ves as pessoas manifestando frente ao palacio de governo, e les ves as caras e não têm ideia por o que estão manifestando, mas os sometem como borregos porque os manipulam com a carta do indigenismo, eles dizem, se tu não vienes a manifestar, tu estás em contra de tua gente, e eu acho que qualquer mulher em meu país deveria ser livre de vestirse com o traje indígena se quer, mas de ponerse jeans e t-shirt também se o quer, é a dizer, eu acho que cada pessoa deve chegar a construir autónomamente, e partindo de aí, buscando seu lugar na sociedade. Como você assistiu às recentes manifestações, começaram em 2013, as novas manifestações de rua no Brasil, começaram em 2013, tivemos depois, agora em 2015, outras manifestações, parte da crítica brasileira às manifestações, sobretudo do governo, porque as manifestações são contra o governo atual, um governo que imaginava você jamais ser vítima de uma manifestação, ou seja, ser um algoz da manifestação, dizia que, ah, mas essa é a população branca do Brasil, da classe média e média alta que está se manifestando. Eu nunca vi tanta estupidez num pronunciamento, porque eu cresci na escola com os professores de história, todos da esquerda, dizendo o seguinte, a classe média brasileira, branca, não se envolve com o país. Quando os vi se envolvendo com o país, falei, avançamos. Isso é um avanço, não é? As pessoas se expuseram, se mostraram para dar opinião. Concordo, discordo delas, elas estão na rua. Qual é a sua opinião sobre essas manifestações? Bom, primeiro, o mesmo sintoma que está acontecendo O que está acontecendo em Brasil? Está acontecendo em toda a América Latina. O ex-presidente de Guatemala, antes de verse forzado a renunciar, também disse o mesmo. Ah, só a classe alta, uns quantos estão saindo a manifestar. Em Equador, o presidente Rafael Correa, que ele tem os olhos verdes, teve o descaro de dizer, só os olhos verdes saem a manifestar. E o tipo tem os olhos verdes, mas se metem tanto em seu discurso que ele disse, não, não, só são a classe alta, os olhos verdes, os que estão saindo a manifestar. Em Venezuela, nem digamos. Em Argentina, com o fiscal Nisman também. Ou seja, desprestigiam o clamor popular para minimizar o impacto e descontexto das manifestações. Porque são incapazes de admitir que o povo se está revirtendo. Porque para eles, o povo é sinônimo de governo. E tudo o que está em contra do governo não é o povo. É oligarca, é burguês, é ojiverde, é o inimigo. E quando você vai às manifestações, eu estive em São Paulo, em Vem Pra Rua, e vi na via paulista todo tipo de pessoas, de todos os colores, de todas as classes sociais. E então, você diz, não, essas são coisas que tem que prestar atenção. Mas é aqui o grande reto das manifestações latino-americanas. Se nós analizamos o 2015, e seria bonito que alguém hiciera um vídeo disso, vamos ver que houve manifestações desde México até a Patagonia, por diferentes casos. E a gente saiu nas calles histérica com seus governos. O problema está em que por a mesma desinformação, América Latina hoje tem uma população jovem que não tem ideia de política, muito menos de economia, porque o pouco que lhes han ensinado na escola é economia marxista ou keynesiana, e o pouco que sabem de política é o que ouvem nas notícias que estão manipuladas. Então, o que acontece? O cidadão latino-americano vê o que está acontecendo, se opõe à corrupção, porque aí sim que o odio à corrupção é geral, esse não tem ideologia. Todo mundo não querendo que o governo roube, né? Mas quando saem nas calles, saem e exigen, não mais corrupção, abaixo o governo. Mas quando um já lhes chega a perguntar, ok, e o que propõe? Qual é a sua proposta para que o governo nos roube? Ah, não, eu não sei. Que me digam eles que são os governantes, que me digam eles que são os políticos, eu não tenho por que saber. Então, temos uma população que sai nas calles a manifestar contra seus governos, mas ao mesmo tempo, se quedam de braços cruzados esperando as respostas de esse governo. E então, o que acontece? Ao cabo de um tempo, as manifestações começam a dividir-se e polarizar-se. E um começa a ver que, por exemplo, em Guatemala era renuncia já Otto, renuncia já Roxana, como aqui é fora Dilma. Ok, essa é a consigna geral. Mas conforme passa o tempo, como ninguém tem ideia de como construir país, um começa a ver pancartas como Estaticem a energia elétrica, Estaticem o petróleo, Más poder a os sindicatos, pancartas do Che Guevara, outros com pancartas de... Ou seja, eu vi em Vem Pra Rua uma pancarta que dizia Más Mises, menos Keynes, e a par, havia um chico com uma do Che Guevara. Então, a gente já não sabe nem por que está manifestando. Cada quem vai por uma coisa completamente diferente. E aí é o reto. Porque se nós não passamos da protesta à proposta, e não começam os latino-americanos a entender como funcionam seus governos, não os vão poder mudar a longo prazo. Há hoje na sociedade brasileira uma impressão de que todo mundo acha que tudo virá de Brasília. Tudo tem que passar pelo governo. Não se pode ter livre iniciativa. É verdade que qualquer aparato legal hoje, a legislação brasileira, obriga você a ter autorizações do governo. Enfim, não se tem hoje muita liberdade. Mas também não se vê verdadeiramente grandes movimentos envolvendo, desde empresários. Os empresários e os geradores de emprego se acostumam a tentar conseguir algum favor do governo, seja lá comprando apoio, pagando campanhas, enfim. A parte mais pobre da população troca isso por benefícios básicos, como ter acesso a uma casa, ou acesso a algum benefício que seja, no caso do Brasil, Bolsa Família. Ou seja, ninguém está querendo se ver independente do governo. Essa falta de liberdade, do que se chama liberalismo pleno, não seria o problema que começaria a solução se uma vez implementado, ou seja, as pessoas se verem autônomas além do governo? Por supuesto. Mas o problema que o liberalismo tem sido é que não podemos pedir a alguém que seja livre se primeiro essa pessoa não se quer a si mesma e não confia em si mesma. E o problema que o liberalismo tem sido na América Latina é que querido meter o mercado livre, a economia livre. Se uma pessoa se sente incapaz de aprender a pescar ou de pararse em seus próprios pés, já seja por uma educação que o se tornou vítima, porque na América Latina, recordemos que desde que somos meninos, muitos meninos em este continente, todos os dias, moram em sua esperança de ter imaginação ou creatividade, porque quando perguntam a seus pais, por que o céu é azul, cállese, não pregunte, não ande falando. Ou seja, os mesmos pais, muitas vezes, merman a autoestima do menino. Depois, esse menino vai à escola e tem um professor que ainda tem o marxismo dialéctico metido e que lhe ensina resentimento. Lhe ensina, tu eres pobre, hai ricos, hai gente que te aplasta, tu não eres dueño de tua vida, hai gente que controla o mundo, por mais que tu luches, não vai sair adelante. Esse menino cresce e se torna um jovem com muitos problemas, provavelmente ingresa em uma pandinha criminal, entra em as drogas, se sienta completamente confundido e se torna a sua sorte de chegar à universidade, se acuerpa de outros que, igual que ele, han crescido, um resentimento social em seu coração que o único que fazem é repetir as mesmas dialécticas de lucha de clases. Então, quando se tornam adultos, preferem fazer assim ou pedir um trabalho no governo porque se sentem incapazes de eles pararem em seus próprios pés. Então, temos um círculo de victimismo psicológico que é o daño mais grande que nos está fazendo o populismo porque nos está deixando con generaciones que se sienten desempoderadas. E o problema do liberalismo é que, tendo esse círculo, pretende dizerle a esse jovem que o livre mercado funciona. Mira, aqui está a foto, Coreia do Sul, Coreia do Norte, mira o montão de luzes de energia elétrica e aqui só há uma. A esse jovem essa foto não lhe fala. O que precisa esse jovem é primeiro sentirse livre em seu coração e sentirse livre implica sentir-se responsável de seus próprios actos. E esse é um trabalho de autoestima, de empoderamento, de incluso rescarvar esses traumas psicológicos. E isso, eu acho que é o que nossos jovens precisam. E uma vez você tem a uma pessoa que se quer a si mesma, que se sente digna, que tem autoestima, o liberalismo lhe faz sentido. É quase que automático que lhe vai fazer sentido. Glória, você fez várias menções aí à atuação da Igreja Católica no continente. Há diferenças, na sua opinião, do que a Igreja Católica foi, especialmente no caso brasileiro, do que nos outros países da América Latina? Eu lhe faço a pergunta baseada nessa mesma pergunta que fiz ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, talvez um dos sociólogos que mais abordaram esse assunto, e ele nega, ele diz que a Igreja Católica no Brasil não poderia ser responsabilizada por esse coitadismo que temos, por qualquer falta de ambição maior. Ele diz, pelo contrário, que a Igreja Católica no Brasil teve um papel importante na luta contra a ditadura, na forma como conseguir chegar alguma consciência aos pobres, e, por exemplo, a Igreja Católica, quando Lula ainda era uma promessa de uma esquerda que fosse igualar as pessoas e dar acesso a todas, a Igreja Católica deu suporte à esquerda brasileira. Essa esquerda que se prometia, hoje é contra, hoje percebeu que é uma esquerda populista, mas, quando se tinha a promessa, também apoiou. Ou seja, era uma esquerda, era uma Igreja Católica mais vanguardista, embora tivéssemos ainda também grupos extremamente de direita ou conservadores. Na sua opinião, a Igreja Católica, por exemplo, na América Caribenha, é uma coisa do que se viu na América do Sul ou especialmente no caso brasileiro? Olha, há excepções em todas as partes, porque, inclusive, eu em Guatemala vejo que o que se diz em Misa, na Catedral da capital, é completamente diferente ao discurso que se diz em uma aldeia ou em uma província. A mesma Igreja Católica, na mesma Igreja Católica, na mesma país. Então, você vê que há sacerdotes dizendo diferentes coisas, como há monjas em África que reparten condões, e te dizem, se o Papa tem um problema que venha aqui a dizer-me, mas aqui a gente se está morrendo de sida. Então, o sea, o problema da Igreja Católica é que supostamente é universal e supostamente manda um só mensagem, mas quando um já ve com lupa, cada sacerdote diz o que lhe dá a gana e o peligro é que vão guiando a muitas pessoas a uma outra coisa. Por exemplo, com o do matrimônio homossexual. Em meu país há católicos que te dizem que a homossexualidade é uma enfermidade, é um pecado. E outros te dizem, não, o Papa Francisco o aceita. Então, entre eles mesmos não sabem para onde ir. Mas eu te diria que a Igreja Católica incluso em Brasil foi mais cruel que em América Latina no momento da conquista, digamos. Porque acordemos que também é analisar 500 anos da Igreja Católica. E então, em esses 500 anos a Igreja foi aliada de dictadores, se foi metido na guerrilla, às vezes está com a esquerda, às vezes está com a direita, ou seja, em 500 anos a Igreja fez de tudo. Mas se esse foi o discurso, eu te diria que Brasil a teve mais difícil porque vocês não aboliram a esclavidade. Em cambio, em América Latina houve gente, houve sacerdotes que pediu que por favor os indígenas não foram esclavizados e então se fez aquele sistema de la encomenda que era igual de cruel mas ok, por menos não havia esclavidade. Então, se esse fosse o discurso, diríamos que Brasil vem de um passado mais cruel e que a Igreja Católica deu a espalda a muita gente durante a esclavidade enquanto que na América Latina não. Mas o que vemos generalizado já no 2015 é que cada sacerdote diz o que se quer mas o culto a pobreza é parecido em todas partes e a Igreja Católica te diz que se é pobre vai ter um pedazo mais grande do céu e enquanto mais sofra na esta terra melhor te vai no outro lado bem-aventurados os pobres e incluso o que se lê em Misa porque a Bíblia é um livro enorme mas quase sempre se repiten as mesmas leituras em todos os domingos então essa virtuosidade da pobreza também a exaltou a Igreja Católica em nosso continente e muita gente incluso se sente digna em sua pobreza porque assim se ganará o céu e outras vezes há casos de corrupção por exemplo em meu país em um povo que se chama San Pedro Soloma um sacerdote lhe prohibia a comunión e a confesão a os fieles se não votavam por o alcalde que ele queria e estou falando de uma população indígena que seu grado acadêmico não chega nem a terceira primária se o cura lhes diz que não lhes vai dar a comunión ou não lhes vai dar a confesão os tipos serem que vão ir ao inferno então há manipulações muito severas que deveriam ser estudadas uma última pergunta qual é a sua opinião sobre o momento brasileiro hoje a realidade brasileira com tudo o que passa com manifestações com mais de 90% das pessoas 90% dos brasileiros de 200 milhões incluem pobres médios ricos contra um governo reclamando de um governo ou seja não são só os brancos de olhos azuis ou verdes ou pouco seja lá o que for qual é a sua opinião sobre a realidade brasileira hoje bom, primeiro eu realmente me quito o sombrero como dizemos em espanhol ante a sociedade brasileira meus respeitos porque vocês já estão saindo das calles desde 2013 e é um país enorme de muita gente nós em Guatemala a renúncia do presidente começando manifestações em abril vocês vêm desde 2013 fazendo isso sendo um país mais grande e de maior população então realmente é digno de admirar-se e acho que o podem lograr acho que é o grande gigante de América eu comparo muito com a Argentina porque a Argentina é vecino de vocês ambos são países com umas extensões de terreno enormes ambos países cresceram com uma mentalidade imperial imperial em sentido de com gran cultura com gran política países que foram potências e no argentino lastimosamente sinto que o peronismo amermou psicológicamente as possibilidades de quitarse o kirchnerismo de cima Brasil tem uma grande vantage apesar de ser igual de grande e um país com tanta extensão de terra e de pessoas não tem essa contaminação psicológica o brasileiro ainda tem um aprecio por o sentido comum aqui não existe uma campora que este ideologizando os jovens como o está fazendo na Argentina então acho que Brasil tem muito para ensinarle a América Latina a dar-lhe seu exemplo e me atreveria a dizer que se vocês lograram quitar a Dilma Rousseff inspirariam a os argentinos a definir-se por menos essa outra mitad que se dá conta que o peronismo não é o caminho temos uma obrigação ainda maior com o continente é isso? sim temos um dever com o continente além de conosco mais que uma obrigação eu acho que nós como continente temos tido uma grande desventaja nossos políticos nos han ahogado em problemas então cerramos nossos olhos e pensamos que só Guatemala está mal só Venezuela está mal só Ecuador está mal todo mundo anda como caballo vendo só seu patio trasero porque os políticos nos han obrigado a isso a encerrarnos em nossa própria crise e eu que tive a oportunidade desde esse discurso de Zaragoza de poder viajar a região e ver o panorama desde arriba me dou conta que todos estamos sofrendo o mesmo cáncer e que não nos temos dado conta que todos temos a mesma doença uns em um nível mais avançado quase terminal como o de Venezuela outros começando como no caso de Honduras mas todos temos o mesmo cáncer e no momento que nos demos conta de isso como continente vamos a empezarnos a mandar medicinas entre uns e outros porque todos os países han feito algo positivo por exemplo Brasil ha feito algo positivo ha sido constante en sua manifestación Ecuador ha sido muito positivo em manter a dolarização con lo cual sua economia não ha implosionado em Nicaragua um movimento de as favelas se formou para oponerse ao populismo são o único país onde eu conozco que se formou um movimento desde as favelas para oponerse a Daniel Ortega quando um ve há fórmulas de solução em todas partes do continente e se abriu mais os olhos a isso aprenderíamos da história que outros latinoamericanos nos estão ensinando Glória muito obrigado muito obrigado 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 pela entrevista a Daniel Ortega